Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Arthur de Azevedo Machado. Nasceu em 7 de julho de 1893, em Porto, Portugal. Desencarnou em 7 de julho de 1944, dia em que completava 60 anos, no Rio de Janeiro. No Anuário Espírita, 1984, Antônio de Souza Lucena nos conta que Arthur de Azevedo Machado chegou ao Brasil em 1897, com 13 anos de idade. Arthur de Azevedo Machado fixou residência na cidade do Rio de Janeiro. Inclinado para as belas artes, Arthur de Azevedo Machado dedicou-se à pintura, cultivando sempre as coisas superiores da vida. Estudioso e interessado, chegou a possuir cultura aprimorada. Estudou filosofia, história geral e, principalmente, história das religiões, que muito ajudou na tribuna espírita, discorrendo sobre todos os assuntos neste sentido, com conhecimento de causa. Arthur de Azevedo Machado pode ser classificado como autodidata, já que não foi diplomado por qualquer academia. Arthur de Azevedo Machado foi amigo de políticos e intelectuais de sua época, mas permaneceu afastado de atividades partidárias. Casou-se com Dona Sílvia da Silva Machado, havendo verdadeiro encontro de duas almas. Ao ficar viúva, ela se dedicou inteiramente à Liga Espírita do Brasil. Arthur de Azevedo Machado dedicou-se a maior parte de sua existência ao Espiritismo. Na tribuna, era vibrante quando defendia seus postulados. Em 1926, realizou-se um congresso, sem a presença da FEB. O Congresso Constituinte Espírita Nacional teve seu início em março de 1926, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de 286 das 620 instituições convidadas. Foram dez dias de discussões sobre os rumos do movimento espírita brasileiro e uma das resoluções do Congresso foi a criação da Liga Espírita do Brasil, uma nova entidade federativa nacional que seria seguida pela criação de ligas estaduais e municipais responsáveis por acolher os centros espíritas que desejassem participar desse esquema federativo alternativo à FEB. Mesmo sem fazer parte da diretoria, Arthur de Azevedo Machado foi um dos grandes trabalhadores pró-movimento de confraternização dessa entidade. Em 1939, Arthur de Azevedo Machado foi eleito o primeiro vice-presidente na gestão do professor Leôncio Correia, assumindo a presidência por diversas vezes no seu impedimento. Arthur Machado foi um dos animadores das Caravanas Espíritas, ao lado de Viana de Carvalho, César Gonçalves e tantos outros pioneiros do movimento de unificação. Com Viana de Carvalho, fundou a Tenda Espírita de Caridade e o Grupo Espírita Sebastião, sendo presidente de ambas as casas. Por mais de 20 anos, ocupou a tribuna espírita com sua palavra evangelizada, conciliando, doutrinando, confraternizando, dando todos os seus momentos disponíveis à propaganda doutrinária. Arthur de Azevedo Machado muito contribuiu para a grandeza do movimento espírita, especialmente para que a Liga Espírita permanecesse como um posto de serviço do bem e da verdade, entrelaçando corações. Por tudo isso, pela sua vida, Arthur de Azevedo Machado está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas a apresentação Seira Oliveira não se divertir. E aí você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro